Suik Hu, um empresário bem sucedido com uma vida perfeita. Não tão perfeita assim. Tem problemas de relacionamento com sua filha, Su Han. Sendo um homem de negócios, de tão pouco tempo com ela, até mesmo em seu aniversário. Su Han tem uma vontade de Abuzan, onde está sua mãe. Seu pai não gosta da ideia porque sua vida é apenas para o trabalho. Todavia, em comemoração ao aniversário dela, vai levá-la até Abuzan. Nisso, ele embarca em um trem para Abuzan. Tudo para um dia normal, mas o pior acontece. Uma garota entra no trem sem ninguém perceber. E a mesma está infectada e logo se transformará num zumbi. Não demora muito até o caos começar. O pai, que até então não tinha um bom relacionamento com a sua própria filha, agora vai ter que protegê-la a todo custo contra os infectados. E você? Conseguiria proteger alguém que ama? Sinto muito. Mas eu estou aqui para dizer que você não teria a mínima chance à invasão zumbi. E aí, galera. Beleza? E hoje vamos falar sobre o filme Invasão Zumbi. Um filme sul-coreano que é muito legal, por sinal. Um dos melhores filmes de zumbi que eu já vi. E como padrão, eu vou mostrar a vocês os motivos pelos quais você não conseguiria sobreviver a este filme. Então, se você gostou da ideia, já se inscreve no canal e já deixa o like para valorizar o trampo aqui. Motivo número 1. Infecções de animais. Como é mostrado no começo do filme, onde tem um cervo infectado. Galera, não é muito difícil de pensar que se você tem um animal que está infectado por esse vírus zumbi, logo logo ele conseguiria infectar outros animais. Porque ele se tornaria agressivo, mais do que o costume, e atacaria outros animais, assim infectando a fauna. E isso seria muito grave mesmo. Seria só questão de tempo até as pessoas se alimentarem dessa carne desses animais infectados. E com isso, se infectando também. Você estaria lá, comendo uma carne num almoço, e mal sabia ela que essa carne teria um vírus zumbi. E você acabaria se infectando. Motivo número 2. Água contaminada. Talvez você não seria a pessoa que tivesse contato com a água contaminada com o vírus. Mas sim, teria pessoas com contato com a água que estariam infectada. Porque já que a fauna seria contaminada, não é muito difícil que a água também. Só cai um corpo de um animal infectado na água, pronto, acabou. A água está contaminada. Eu sei que ela poderia ser tratada e limpa. Quantas pessoas não poderiam ter contato com essa água e acabar se infectando, e assim começando o apocalipse zumbi. Motivo número 3. Zumbis ferozes. Não tão ferozes, igual os zumbis do Guerra Mundial Z, que foi o vídeo anterior aqui no canal. Se você não viu, vai lá ver. E também não com uma transformação tão rápida igual aquele filme. Mas sim, esses zumbis, eles têm uma diferença. A diferença é bem clara. Lá naqueles lá, eles queriam apenas morder, só pra você se transformar mesmo. Esses aqui não. Eles literalmente querem te comer, cara. Eles são realmente can... E eles também são extremamente rápidos, porque eles vão nessa onda mesmo de infectados. Que correm, vão pra cima mesmo, batem. Querem de qualquer jeito você mesmo, pra depois comer. Motivo número 4. Lugar fechado e pequeno. Esse aqui complementa muito o motivo anterior. Zumbis ferozes que querem pegar você de qualquer jeito. E ainda mais você tá num lugar fechado, cara. Num trem completamente pequeno, estreito. Com tantas pessoas sendo infectadas zumbis doidos pra cima de você. Não tem pra onde correr, cara. Se você sair, tem zumbi lá fora. Se você ficar aí dentro, também tem um monte de zumbis indo pra cima de você. Realmente, cara. Se você estivesse numa situação dessa, seria bem complicado você encontrar um lugar seguro pra ficar. Não teria nenhum. E você acabaria sucumbindo. Motivo número 5. Desespero e loucura. Uma coisa que é simplesmente espetacular nesse filme são os personagens. Mas não porque eles são bons atores. Não, não só apenas por isso. Mas como o personagem deles são bem construídos também. E nesse filme, cara, deixa bem evidente isso que eu tô falando. Os personagens, eles começam a ficar completamente descontroláveis. Por causa do pânico e o terror de estarem numa situação daquela. E isso faz realmente muito sentido. Como eu já até disse lá naquele vídeo anterior. As pessoas vão perder o controle. Elas não vão ficar calmas numa situação dessa. E isso aconteceria muito com você ou com as pessoas que estariam em volta de você. E logo, logo, teria alguém querendo ferrar os outros. Ou querendo se dar bem acima dos outros. O egoísmo seria a maior coisa de todas. E isso deixa bem evidente no filme, né? Tem vários personagens desse filme. Que, mano, os caras são uns tremendo filhos do mal. E a chance de você se dar mal num ambiente desse. Seria muito, mas muito grande mesmo. Porque alguém ia querer se dar bem em cima de você. Motivo número 6. Proteger alguém. Vamos supor que você não foi infectado pela carne contaminada. E nem pela água também. E você está nesse trem. Indo, sei lá, pra São Paulo, pra Rio de Janeiro. E com certeza você poderia estar sim com uma pessoa que é importante pra você. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua namorada, seu namorado. Tanto faz. E se o caos tomasse conta com esses zumbis ferozes. Todo lado querendo, literalmente, te comer. Você ainda teria uma preocupação ainda muito grande. Com a pessoa que é importante pra você. Não apenas consigo mesmo. Mas com ela também. E isso, galera, seria algo, infelizmente, ruim. Porque você poderia tomar atitudes que não seriam ideais. Ainda mais você estando em estado de desespero. Em pânico. E se preocupando com a pessoa que você se importa. Você poderia sim tomar atitudes que não seriam ideais naquela situação. E acabar se dando mal. E isso seria o seu fim. Motivo número 7. Sem defesa. No filme, os sobreviventes utilizam armas brancas contra os zumbis. Porém, eu estou aqui pra dizer pra você que isso seria extremamente difícil. Ou até mesmo impossível. Porque, como eu disse, você está num lugar pequeno, estreito, difícil de se locomover. E ainda teria um monte de zumbis pra cima de vocês. Ainda não zumbis fracos. Zumbis completamente ferozes e loucos pra cima de você. E como você, com, sei lá, um taquinho de beisebol. Ou até mesmo com as próprias mãos. Você conseguiria afastar os zumbis. É lógico, isso tá no filme? Tá. Mas isso é uma coisa, um recurso narrativo que o filme utilizou pra dar um pouco mais de ação. Mas isso seria impossível, galera. É só você fazer o teste. Você tá com uma arma e uma multidão de gente vai pra cima de você. Uma arma branca. Não adiantaria muito, não é mesmo? A não ser que você encontre uma arma de fogo dentro de um trem, completamente improvável. Motivo número 8. Correr sem descansar. A não ser que você seja um atleta. Você não teria muita chance de correr contra os zumbis, não, galera. Porque os zumbis, eles não cansam. Eles não cansam nunca. Eles são infectados. E você cansa muito. Basta correr com toda a sua velocidade que você já estaria no chão. E nesse momento, os zumbis te pegariam. Ainda mais se você for gordinho e não tem um condicionamento físico adequado. Aí, já era. Motivo número 9. Exército destruído. Como é mostrado no filme, você suponhamos que estaria em busca de uma força militar ali, né? Do governo para te ajudar a resgatar você. Porém, quando você chegasse lá, todo mundo estaria já infectado. Todo mundo já estaria zumbi, cara. Ou seja, já era o exército. Já era. Eu sei que no final do filme tem um grupo lá de militares que eles ficam lá no lugar bem, assim, bem afastado. Porém, eles não estão querendo resgatar ninguém. Eles estão apenas se protegendo, cara. Ou seja, é você contra o mundo. E como os motivos que eu já apresentei aqui, você não teria a mínima chance porque tudo estaria contra você. Só um adento aqui, galera. Muitas coisas que eu falei no vídeo anterior, lá do Guerra Mundial Z, muitas coisas que eu disse lá, servem muito aqui nesse filme também. Porque os dois se passam quase a mesma coisa, né? Apocalipse zumbi, infecção e tal. Muita coisa que eu disse lá também serve aqui. Mas eu quis dar uma cara nova, mais baseado no filme mesmo, na situação do filme. E não falar os mesmos motivos que eu falei lá, falar aqui também. Ficaria sem graça. Então é isso, galera. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, se inscreve no canal e tenham compreendido os motivos que eu apresentei aqui nesse vídeo. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Mas, de qualquer forma, deixa o like aí pra valorizar bastante o vídeo, porque não é fácil fazer. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo sobreviventes. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.